A Orquestra de Cordas de Chapecó trouxe para o público de Pato Branco um repertório bem diversificado. Passamos por grandes obras monumentais da música erudita, alguns compositores como Jean Sibélius, Sergei Rachmaninov e a gente também trouxe repertório natalino aproveitando a época. A apresentação foi na paróquia São Pedro Apóstolo após a missa das 19h30. A orquestra se apresentou pela primeira vez em Pato Branco. Tem músicos de Chapecó e convidados. Primeira vez que a gente recebe um convite através do Departamento de Cultura para estarmos fazendo um concerto aqui nesse maravilhoso espaço. A camerata da Orquestra Sinfônica de Chapecó é composta majoritariamente por músicos de Chapecó. Na verdade 100% de Chapecó. O que acontece é que quando a gente vai até alguma cidade fazer uma apresentação, e se a gente conhece músicos lá, colegas, amigos de profissão que podem estar integrando o grupo para fazer esse momento de troca de experiência, a gente acaba contatando e trazendo junto ao grupo. A apresentação fez parte da Programação Cultural de Natal, organizada pelo Departamento de Cultura. É um projeto muito bacana, que envolve músicos daquela cidade e que teve a participação de dois músicos patobranquenses também. Como é um projeto iniciado em várias cidades, a gente busca também parcerias para poder colocar ele aqui na nossa cidade. Então, a gente vai otimizar o que já existe fora e colocar para os nossos músicos aqui, da nossa cidade também, a proposta de ter uma camerata aqui de Pato Branco. Então, para que todos pudessem ser agraciados com essa apresentação, a gente trouxe eles para essa noite maravilhosa, e fechar a noite de domingo. Durante esta semana, outras apresentações na Praça Presidente Vargas. Hoje, a orquestra exceve, depois da missa das 19h30. Teremos o coral do Remanso da Pedreira e mais show de talentos, teremos Jackson Lima. A gente tem uma vasta programação ainda, até o encerramento, que é o dia 23 de dezembro. Informações nas mídias sociais do município de Pato Branco e do Departamento de Cultura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.